Olá, meus amores, tudo bem, gente? Eu espero que sim. Não liguem porque eu tô com a mesma roupa do último vídeo, porque eu tenho feito assim, sabe? Pra dar conta e conseguir trazer conteúdos novos aqui pra vocês. Então relevem, tá bom? No vídeo de hoje, como vocês já viram aqui pelo título, eu vim mostrar pra vocês mais coisinhas fofas que eu comprei pra minha casa e, gente, tô adorando essa fase. Tá maravilhosa, vou comprando devagarzinho, garimpando os preços, que é super importante também a gente garimpar os preços, sabe? Pra que a gente compre coisas de qualidade também, mas que não gaste muito, né? E eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei dessa vez. Então se você quiser conferir todas essas fofuras, continue assistindo o vídeo, mas antes, deixe o seu like e bora lá! Bom, gente, quem assistiu o meu vídeo de almoço simples mais mesa posta, que foi o ar na quarta-feira passada, viu que tem um ralador, né? Super velhinho, que ele é, acho que é de alumínio, se eu não me engano. Então, pra aposentar de vez esse meu ralo, que já deve ter uns quase, o meu ralador, né? Que já deve ter uns quase sete anos por aí, eu comprei outro, gente. Já testei, usei, e olha que maravilha! É rosa, é um ralador multiuso com um pote acoplado, ó. Olha que maravilha, vocês estão vendo aqui. Eu já usei ele, gente, tem gente que não gosta, mas ele pra mim não deixa nada perder, não. E ainda você pode usar ele sem o pote, né? Assim, pra ralar dentro de um prato, mas com o pote é melhor, por quê? Um outro ralador eu sofria muito com a sujeira, você ia ralar em a cenoura pra todo lado. Agora cai tudo aqui. E antes de eu vir mostrar pra vocês, eu testei, porque se fosse ruim eu já falaria pra vocês, gente. Então eu estou amando, olha que lindo, ó. E, gente, essa próxima comprinha era porque eu queria muito, e eu já consegui. Desapegar disso de colocar a garrafa de refrigerante com água dentro da geladeira. Vocês viram no meu vídeo de sexta-feira que eu já comprei uma jarra linda, grande, de corujinha, se eu não me engano. Peraí que eu vou mostrar ela pra vocês. Olha, gente, ela está até com água. Foi essa daqui, ó. Está até com preço ainda, R$3,89. Eu mostrei pra vocês no vídeo de sexta-feira, essa daqui, ó. Tá vendo? Porque eu sempre deixo na geladeira, gente, duas garrafas de refrigerante com água. Então eu já comprei essa, desapeguei de uma garrafa. Aí hoje eu comprei essa, olha que linda. Ela é esse teminha de praia aqui, ó. Caranguejo, tudo. Essa tampa branca. Eu não sei realmente se é uma jarra ou se é um pote, gente. Agora eu fiquei em dúvida. Mas, enfim, eu uso como quiser porque a jarra é minha, enfim. Posso pôr um pote, pode pôr biscoito ou pôr água. Eu vou usar pra pôr água pra ficar mais fácil, mais bonitinho dentro da minha geladeira. Ah, gente, eu esqueci de falar o preço pra vocês, ó, o preço dessa jarra. Pra vocês tá ao contrário, mas R$3,89, tá? E do ralador aqui, gente, ó, R$2,99. Aí, gente, falando em jarra, eu não aguentei. Olha o que eu tive que comprar, gente. Essa jarrinha, eu sei que ela é roxa, mas olha que linda. Ela tem esse daqui, ó, essa tampinha. Deixa eu mostrar pra vocês que ergue, ó. Ela aqui dentro. Eu achei super fofinha, gente, pra você pôr na mesa, sabe? Com o suco, fica muito maravilhosa. Deixa eu tirar a etiqueta dela. Ó, e o valor, R$5,99. Agora, gente, se liga nessa fofura. Eu queria comprar há muito tempo, eu tenho um, mas é verde. Porque quando eu me casei, eu queria cozinha verde e branca. Então, eu tô desapegando disso. Comprei esse escorredor aqui de arroz, ó. Mas também, ó, acho que dá pra escorrer. Eu não lavo a tudo, né? Eu acho que dá pra escorrer até macarrão aqui, se não for aquele macarrão fininho. Mas, ó, porque aqui dele é bem fechadinho mesmo. Então, eu acho que o macarrão não passa. Mas eu acho que é mais pra arroz. Olha que coisa linda, gente. São esses dois pratos aqui, ó. Olhem que coisas mais lindas, gente. Eu comprei, na realidade, às vezes, pra fazer uma mesinha posta, né? Então, eu tô tentando deixar a casa fofa, as mesinhas minhas bonitas, mas com coisinhas baratinhas. Pra vocês verem como é baratinho, ó, gente. Deixa eu virando assim. Melhor pra vocês. R$3,89 cada um. Ali, gente, é outra coisa que eu comprei que faz joguinho com os pratos, mas eu comprei sem perceber o prato aqui. Olha essa escumadeira, acho que é. Colher para arroz. Olha que linda, gente. Combina super. Também custou R$3,89. Olha esses potes redondos que eu comprei, ó. R$3,89 também. Ele tem aqui do lado, gente, medidor, ó. Então, ele vai de 100ml a 1,1 litro e 100, ó. Então, muito bacana. Comprei dois, porque armazena bem. E cada um dos dois também foi R$3,89. Então, olha que lindinho. Rosa, pra super combinar com a minha cozinha, né, gente? Fala sério. Bom, meus amores, e aí? Gostaram das minhas comprinhas? O que vocês acharam dos preços? Comenta aqui embaixo, eu quero muito conferir, tá bom? Tô super ansiosa pra saber a opinião de vocês, que vocês sabem que é muito importante pra mim. Se gosta desse vídeo, gosta de vídeo de comprinhas, dá bastante like. Isso me estimula a comprar mais coisinhas fofas pra minha casa e vir mostrar aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Deixa o like aí, inscreva-se no canal e comente muito. Um mega beijo, meus amores. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.